. Olha essa, tinta! Está saindo da tinta! Hã? Vai pegar uma máscara! Vai pegar uma máscara. Essa parede vai ser a que vai destacar. Vai ter que picar, vai ter que picar É no processo Vai fazer mais ou mais não, né? Não, eu vou lá perguntar do rapaz se vai ser, quer que eu leve ele também Se ele disser que não, eu vou deixar ele Foi bom Eu vou lá perguntar do rapaz 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 Eu vou lá perguntar do rapaz